Eu também disse, sei não, tá quase secando. Se não chover, já que a gente já tá tudo sem água. Papadizinho, tu conheces aquela música? Se eu fosse um peixinho e quisesse nadar. Papai, desse jeito, eu não conheço não, né? Eu chamava a morena pra nós. Eita, desse safado aí, esse é culpado. Eita, culpado, não é que é mesmo, culpado, que tá derramando mais água fora do que dele. Papai, que diabo é isso aí? Tipo, agora também de jeito que as coisas estão aqui, culpado. Olha a água como é que tá suja, ué. Olha, culpado. Tá suja, culpado, mais com isso não. Agora vamos deixar... Papadizinho, vai lá nos melhoramos, vê como é que o amigo tá bonecando. Não é que eu vou resolver uns negócios. Que negócio? Vai lá aqui aí, nós vemos depois. Tá bom. Viu? Acho que eu quero saber de peste de milho, eu vou atrás da morena. Papai, agora vendo esses milhos aqui, sendo que de manhã ele pediu pra olhar os milhos. Eu não sei qual é a boneca que ele quer ver, viu? Olha, velho. Até morena, agora eu vou... Achei, tá furado. Tá furado. Achei, aí, então é só tu tapar aqui assim, ué. Que não derramou não o buraco, ué. O que é meu? Olha aqui, ó, tapando o buraco, ué. Tá me molhando, homem. Achei, derrubou a água todinha, ué. Agora você vai buscar mais, viu? Ié. Achei, foi o furo que tinha aqui que derrubou a água toda. Não, você derrubou por esse aqui, ó. Ié. Achei que tem dois buracos, né, culpado. Masturva-se. Achei, ó, culpado. E agora eu vou dizer lá, tu tais formoso, viu? Ó, tu nunca é de dar um parceiro com eu nem buscar o buraco. Que tu é doidinho, tu sabe, né, comando? Nós matos aí, tu sabe, né? Tu derramou minha água todinha? Achei, eu pego outro buraco pra tu. Mas vamos mais eu? Não. Faz o seguinte. Sim. Bora lá perto da cacimba. Tem um negócio pra comprar tu lá. É nada, mano. Uma safadeza. Aita, que tu já tá sabendo o que é que eu quero, viu? Aham. Após eu, Rafael, eu e a safadeza e tu já pego o bado, né? É, deixa o bado tá lá. Não, eu vou ajudar tu no bado, vamos? Mas pra onde é, pô, eu vou pegar aqui pra tu, viu? É, Nenê. Pega aí. Agora esse furo pro bado. Após. Pega pouco. Onde eu vou pegar? Onde é a safadeza, é onde? Vamos ali embaixo. É. É. Põe o matinho. Ah, rapera frito. Puxa, eu já vou me dar bem nada. Pera aqui mesmo, né? Aqui, ó. Ninguém tem ninguém. Pronto, não tem ninguém, né? Pronto aí, como vai ser, né? Eu vejo a safadeza e tu também, né? É, nós dois. Ah, pode te mostrar logo a tua safadeza? Não, não, rapaz. Bota aí, fecha o olho. Ah, tu vai mostrar logo aí a safadeza, né? É. Abro olho não. Ah, a gente já tá preparando aqui. Tá mariculado. O que é que tá isso? Você derramou minha água, seu safado. Poxa, agora isso aqui com a safadeza com eu mesmo. Acho que eu levei bote, não. É tão maluco. Tchau, tchau.